E aí galera, beleza? Bora para mais um vídeo, lembrando que nem indicação nem de compra, nem de compra, não bate papo. Um amigo do grupo do Zap pediu para dar uma olhada e fazer um estudo a respeito de Gafisa. Inclusive esse link está no descritivo do vídeo, junto com o link do nosso curso de análise técnica. Gafisa chegou hoje no mesmo patamar da última reversão ali. Pegou esse candle aqui, mínima em R$3,30 e a partir daí foi lá no mês 10 de 2003, subida muito forte, chegando nos R$15. Foi um dos trades mais tops para quem pegou na época. De lá para cá teve uma queda forte, um topo mais baixo, isso daqui é muito característico, isso acontece também com bastante frequência. Subiu, vem até o meio do caminho, deu um doji, outra esticada para depois retomar. Para poder ter uma manutenção da tendência de alta, o topo tem que ser mais alto do que esse. Então a partir do momento que formou um topo mais baixo, você já caracteriza uma tendência de baixo, porque não teve força para ultrapassar. Agora se esse cara estivesse vindo até aqui, provavelmente a tendência seria fazer um fundo mais alto e continuar o movimento, certo? Mas de qualquer forma, voltando ao tempo atual, a mínima de hoje foi R$3,38, então está colada nessa mínima. O mercado não está a favor, não preciso repetir. O mercado está amassando geral a ponta comprada, mas para quem está fora e mesmo assim ainda quer arriscar um tradezinho, o cara tem um stop curtíssimo, porque perdeu R$3,30, você pula fora sem olhar para trás. Mas em contrapartida, se der um repiquezinho, a média mais próxima está lá no R$4,24. Então a gente está falando aí de um spread de 20% mais ou menos, beleza? Não dá nem para afirmar, galera, que vai virar, que não vai virar. Se fosse outros tempos, isso daqui com certeza ia dar um trade, a galera já ia estar de olho, mas a gente está num momento bem estranho, muito estranho mesmo, que nem na pandemia eu me lembro de ter ficado dessa forma. Deixe seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, valeu.